Mas se ele voltar, se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca Tu sabe, nos peixinhos, nada pra não dar E os beijinhos que eu dar, ele a sua volta Dentro dos meus braços, os abraços são Te servir, hoje abraço, aleatado sim Tomado sim, tomado sim Abraços e festins e carins, sempre aqui Que abraço desse negócio de você que fez com mim Tchau